Estou a ir com calma, não vou passar tempo a insistir Não quero pensar no que passou, isso não dá pra mim Viver sem ela, trouxe-me algo que eu nunca vi Mas cada bem tem o seu mal escondido dentro de si É habitual, isso é normal na minha vida Perdi um pouco da expectativa que criava pra mim Meus dias em wake up, wake up, por se não acordar daqui O meu será destruído por memórias de ti Sem nada, sem nada, sem nada, sem nada Deixaste-me sem nada, sem nada, sem nada, sem nada Deixaste-me só, deixaste-me só Quanto deixaste-me sem, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada Estou a ir com calma, não vou puramente em risco Eu saio do meu lugar e vejo tudo, há de acabar, é demais não É a maneira correta ver o mundo nessa reta Hei de acabar, encontrar o meu pilar Este feitiço revelará a verdade Não quero ser fruto do que me vai abalar Se eu só não quero mais mentiras, dei tanto e me tira Deixaste-me sem, sem nada, sem nada, sem nada 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 Deixaste-me sem, sem nada, sem nada Quando tu deixaste-me sem, sem nada Sem nada, sem nada, sem nada